Bem pessoal, nosso boa tarde a vocês, bom dia, boa noite, nós estamos aqui ó Aqui apartamento Orquídeas do Sul É um apartamento aconchegante pessoal, estamos aqui na sala Salazinha de TV, viu? E aqui já fica do lado a nossa cozinhazinha pessoal, ó, toda projetada aqui ó Linda Esse tem suíte, minha querida? Tem, tem suíte sim Olha, esse tem suíte São dois quartos e vão sendo um suíte Varandinha aqui do lado, né? Pra você bater um papo, traz aqui o notebook pra cá Feito posto de gasolina Como é senhorita? Olha pessoal, o quartinho aqui ó Olha que coisa maravilha Mas é muito lindo projetado, né? Legal São gavetas aqui embaixo da cama, amada Tem puxadores ali, né? Colocar roupa de cama Legal Olha pessoal, aqui é o WC Orquídeas do Sul pessoal Hoje o dia é dia 12 de maio de 2022 Ok? E nós estamos aqui Orquídeas do Sul Muito legal, viu pessoal? Legal mesmo E aqui ó Você fecha aqui E aqui vem um banheirozinho Tá pessoal? Muito bem organizadinho Muito acabado E aqui pessoal É de imã, ó Não é que você fecha mais, ó Que legal Tem um imãzinho na porta E a gente tem um canal no YouTube Eu não sabia, né? Olha pessoal Que coisa linda Olha Olha o quarto Olha esse quarto pessoal A mobília do quarto É mais caro Do que o próprio apartamento A mobília dessa é 200 mil reais Com esse espelho todo Com tudo pessoal Olha pessoal Coisa linda Muito linda Olha só Galera Olha isso, ó Olha só Tudo bonitinho Com espelho na frente Você vê aqui Se o tênis tá bem Bem legal Se não tá, né? Olha aí Bem legal Olha aí pessoal Banheirozinho lindo Muito legal Olha Box do banheiro Legal pessoal E a comodazinha nem fala, né? Olha a TV Olha aí pessoal Olha isso Muito lindo Um abraço a todos vocês Tchau, tchau Você que vai casar Olha Faça isso Veja esse quarto aqui E faça isso no seu quarto pessoal Olha Olha esse forro pessoal Essa luminária do forro É muito linda, viu? Certo? Pessoal Quem achar pequeno Uma cama dessa não é pequena não Pessoal Tem espaço aqui Muito espaço Excelente Guarda-roupa Olha Do homem e da mulher Bom Para começo de vida galera Isso aqui é excelente Sensacional Você e sua esposa Somente Primeiro os três, quatro, cinco anos de casado Não tem coisa melhor Olha aí Gostei muito A Alexa está até me filmando também Não é sem vergonha São interruptoras São entregues Refere-se à cozinha Sala e corredor Os quartos e banheiros É um modelo tradicional É só aqui Que é assim Mas tem Tem foto É foto de sensor também? Não As lâmpadas? Não É pela automação Ah tá Ok Muito lindo Amei Olha a coisa linda Esse armário Projetado Aqui é de vidro Tem um vidrozinho aqui Espelho também Olha o que eu gostei Dessa cozinha É Você veja que um palmo Tem 25 centímetros 50 Com mais 15 65 centímetros Com mais 10 Aqui você tem 75 centímetros De bancada Olha o espaço Dessa gaveta Pessoal Gaveta grande Gigante Uma profundidade Pessoal É o que eu falo Mais ou menos 70 75 centímetros De profundidade Muito legal Gostei muito Gostei demais Olha só Maravilhoso Posso tocar Nessa bancada Pro seu Compre Ah você vende Esse terreno De Cajazeiras Se a gente Vende esse terreno Lá em Cajazeiras Comprar um apartamento Desse E eu queria Assim imobilhado Quanto custa Esse imobilhado Não está venda Não está venda Mas eu calculei Que esse apartamento Mobilhado Ele é mais caro Do que o valor Do apartamento Tudo 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 que tem aqui dentro Tudo 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 As TVs Geladeira Fugão Mata de lavado Tudo É quanto? 200 e quanto? 250 mil reais 250 mil Então aqui Aqui gastou Mais de Mais de 20 mil Só nessa Mais de 20 mil Em que? Coloca mais 250 mil Em cima De tudo isso 500 mil reais Para esse apartamento A geladeira A geladeira de Jonas É dessa A máquina de lavagem Isso aqui é 5 mil reais Que conversa É É não A de Jonas Não foi 5 mil reais A Nongena foi Tchau galera Deus abençoe Quem quiser fazer Uma bancada Para vocês Uma coisa que eu gosto A minha bancada Só tem 1 centímetro Pessoal 1 centímetro De altura Eu tenho maior Ódio Aqui não Aqui São 2 centímetros De beral Faça isso Pessoal Faça isso Na sua casa Você que é serralheiro Você pode fazer isso Na sua casa Você que é serralheiro Olha só Que coisa linda Fazer na sua cozinha Olha Esse tamanho aqui Ele sobe E ele vai Aqui 10 centímetros Certo pessoal 10 centímetros Aqui em cima Sobe 10 E vai 10 Para frente E você coloca aqui Uma prateleirazinha De ferro 10 por 10 Esse ferro galvanizado 10 por 10 E faz aqui Uma prateleirazinha Linda pessoal Olha Linda linda Ó Muito legal Aqui no fogão Ela vai reta Aqui no fogão Pessoal Reto aqui E aqui tem 2 centímetros De altura Isso é muito legal Para não molhar Aqui ó Aqui a sua lavanderiazinha Muito bacana Essa cuba pessoal Eu amei essa cuba Muito linda Muito bacana Fiquei muito satisfeito E os pinguins Para lembrar A casa da minha mãe Bacabal no Maranhão Minha mãe tinha um pinguim Desse preto e branco Em cima da geladeira Tem aqui no apartamento Você gostou pessoal Das plantinhas Gostei também Tchau 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 meu amigo Deu um prazer Para sua esposa Aí ó Um apartamento Desse aqui Das orquídeas Tchau tchau Bancários João Pessoa Paraíba